Salve a terra por Deus abençoada Salve mãe cujo seio adoramos O teu céu de estrelas douradas O teu chão, nosso lar, veneramos Como forte, valente e incansável Sangue quente na veia a correr Tens na luta o sonho imensurável João Alfredo, teu lema é vencer Tens na luta o sonho imensurável João Alfredo, teu lema é vencer Pelo engenho a cana trituraste Transformando-a no açúcar, no mel No trabalho o valor tu mostraste Da conquista da terra o laurel Ovo forte, valente e incansável Sangue quente na veia a correr Tens na luta o sonho imensurável João Alfredo, teu lema é vencer Tens na luta o sonho imensurável João Alfredo, teu lema é vencer Teu brazão é de força um engenho Engrenagens de fé, de verdade Mostram bem teu vigor, teu empenho Tua luta pela liberdade Tens na luta o sonho imensurável Tens na luta o sonho imensurável Tens na luta o sonho imensurável João Alfredo, teu lema é vencer Verde louro, pendão da esperança Céu azul, branco, véu da pureza És o símbolo da paz, da bonança És feliz, és trabalho, és riqueza Ovo forte, valente e incansável Sangue quente na veia a correr Tens na luta o sonho imensurável João Alfredo, teu lema é vencer Tens na luta o sonho imensurável João Alfredo, teu lema é vencer Os teus filhos te querem, te amam Te adoram com profundo ardor Para o alto, teu nome proclamam Salve terra, o teu nome é amor Torro forte, valente e incansável Sangue quente na veia a correr Tens na luta o sonho imensurável João Alfredo, teu lema é vencer Tens na luta o sonho imensurável João Alfredo, teu lema é vencer Tens na luta o sonho imensurável 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 Obrigado.